As fontes básicas que nós usamos são informações de cemitérios pelos túmulos, tumulares, você vai lá, olha o túmulo, fotografa, tira informação, você tem a cerimônia de circuncisão, todo menino judeu com oito dias de idade ele faz circuncisão, é chamada Brid Millar, e o camarada que faz a circuncisão é um profissional, é um técnico chamado Moelle, e esse Moelle, esse técnico, ele tem livros, cadernos que eles anotam cada uma das circuncisões que ele fez durante toda a vida dele, e esses cadernos são raridades, é um documento que tem grande importância para quem faz genealogia, para você saber quem são os caras que quando nasceram foram circuncidados, aí tem o nome do cara, o nome do pai, o nome do avô, quem segurou ele no colo, você consegue fazer um sociograma da família dele no momento que esse menino nasce, e isso é considerado uma cerimônia muito importante para os judeus, tá? Muito importante na vida dos judeus essa cerimônia. E nós conseguimos, por exemplo, o livro de circuncisão dos judeus de Alepo, que é uma comunidade importantíssima que fica na Síria. Hoje em dia Alepo virou um pandeônio, teve uma guerra, mas era um lugar muito rico, muito importante, e lá havia uma comunidade judaica muito, muito forte e muito antiga. E nós conseguimos, o circuncisor de Alepo acabou emigrando para o Brasil, e nós conseguimos que o neto dele emprestasse o livro, o caderno de circuncisão, xerocamos, conseguimos traduzir, aquilo estava escrito em árabe, conseguimos traduzir, e aí lá nós descobrimos quem era mesmo de fato e quem não era. Isso é uma fonte primária, se chama, é uma fonte primária, lá está a boca no capim, você está no... é como quando você vai num túmulo, é uma fonte primária, você pega um setão de casamento de alguém, é uma fonte primária, você vai num... pega a relação dos sócios de uma sinagoga no século XVIII, é uma fonte primária. Depois você tem as fontes secundárias, ou seja, pessoas que escreveram sobre aquela comunidade, você não tem nenhum documento original, mas você tem uma crônica, uma história, um texto falando da cada comunidade. Isso é uma fonte secundária. E você finalmente tem uma fonte terciária, que é quando alguém, intencionalmente, pegou aqueles nomes e fez uma lista, fez uma listagem. Então nós trabalhamos com esses três tipos de fontes, e nós descobrimos algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, que tem pessoas que fazem listas fajutas, que fajutam listas, que, para beneficiar ou para prejudicar alguém, eles fazem listagens. Então, no começo, caíram nesse parado, a gente pegava a lista, ah, isso aqui é... depois percebiam que lá tinha uma má intenção por detrás. Por exemplo, o Marquês de Pombal, que eu já falei, que é uma figura importantíssima na história de Portugal e do Brasil também, ele é o cara que deu uma modernizada em Portugal, ele pega aquele terremoto de Lisboa, que tem no século XVIII, que destrói tudo, ele reconstrói Portugal, ele é um cara importante. E ele também, uma das coisas que ele fez foi acabar com essa história de Cristão Novo. Porque esse negócio de Cristão Novo via na identidade das pessoas. O cara nascia já com essa denominação. E isso aí prejudicava muitas pessoas. As pessoas não podiam ser militares, não podiam ser funcionários do governo, não podiam fazer uma faculdade, porque era um Cristão Novo. Mesmo que tinham se convertido 300 anos antes, entende? O pai do Marquês de Pombal, ele mexia com isso, com certidões de Cristão Novo. Ele fazia genealogia para as pessoas. Então, chegava um sujeito lá que era Cristão Novo, mas queria acabar com isso e dava uma grandinha para o pai do Marquês de Pombal. Não era o único, tinha outro. Dava uma grandinha e o cara conseguia limpar a folha corrida dele, entendeu? Tirava a capivara do cara. Isso gerou uma corrupção em Portugal, naquela época, muito grande. E tinha o inverso. Você era um cristão velho, você era um cristão pra valer, da gema. Eu queria te prejudicar, eu fazia que você parecesse como um Cristão Novo.